E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em sete linguagens de programação para você que está estudando a área de segurança da informação. Sete linguagens que você pode levar para o hacking, levar para essa área de segurança sem problema nenhum. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em sete linguagens que são bastante importantes para quem quer ingressar em alguma área específica da segurança da informação. Começando por ela, a linguagem SQL, que é a linguagem basicamente a estrutura dos bancos de dados. Bancos de dados como MariaDB, MySQL, Postgres e etc. utilizam o SQL como base ou utilizam a estrutura do SQL em si em totalidade. O SQL basicamente são comandos simples e bem tranquilos de se entender que são enviados para o banco de dados para fazer algum tipo de pesquisa ou escrita no banco. Essa linguagem é universal basicamente e utilizada pela maioria dos bancos de dados. Essa estrutura é utilizada como padrão para o desenvolvimento de novas linguagens focadas nesses bancos. E, como eu disse, o SQL é bem tranquilo. Ele é muito importante para a área de segurança da informação porque com o SQL você pode fazer tanto a parte de intrusão, a parte ofensiva, quanto a parte defensiva em bancos de dados. E, basicamente, qualquer outro tipo de tecnologia que armazena informações armazena essas informações nesses tipos de banco, sendo bancos estruturados ou não estruturados. Então, o SQL é quase uma obrigatoriedade de você aprender caso você vá trabalhar com a parte de Red Team ou Blue Team na segurança da informação. E também temos o PHP, uma linguagem que é amada por muitos e odiadas por outros muitos também. E essa linguagem está nessa lista por conta do seu número expressivo de sites e sistemas desenvolvidos em cima do PHP. Então, ela é uma linguagem utilizada até hoje e muito utilizada. E você deve aprender PHP principalmente se vai trabalhar com a parte de Red Team ou Blue Team ou a parte de DevSec e segurança web. O PHP, como eu disse, ele é muito utilizado e esse é um dos principais motivos de você aprender pelo menos a estrutura, pelo menos a base dessa linguagem para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade. E ele contrasta bastante com a primeira linguagem que a gente falou aqui, que é o SQL, já que o PHP normalmente conecta-se diretamente a um banco de dados. A linguagem C é bem tradicional e antiga e é uma das linguagens mais importantes na área de segurança da informação. O C é responsável pelo desenvolvimento de diversos tipos de sistemas. De sistemas simples, de script simples até sistemas operacionais por completo. O C, ele é de fato uma linguagem extremamente importante e a base dele foi responsável por desenvolver outras linguagens de programação, como por exemplo o Python. O C, ele é deveras importante para você que está ingressando na área de segurança da informação. Você não precisa saber desenvolver o C magnificamente, mas pelo menos entender a sua estrutura e entender os seus códigos base, porque também é uma linguagem muito utilizada no desenvolvimento de malwares. E é claro que se você trabalha com análise de malwares, você também precisa saber o C para conseguir fazer essa análise de forma correta. Normalmente os malwares são desenvolvidos em C, não é uma regra, mas o que ocorre na maioria dos casos é o desenvolvimento em C. Assim também como o cheat para jogos, que normalmente são feitos em C, e outros tipos de script voltados para essa área mais focada no sistema operacional em C. Temos o Python aqui nessa lista também. O Python que é uma das linguagens que vem crescendo bastante nos últimos anos e é a linguagem de programação favorita para quem trabalha na área ofensiva da segurança da informação, já que com ele é possível criar diversos tipos de ferramentas com poucos minutos ou diversos tipos de ferramentas automatizadas e modulares que possuem funções específicas dentro da área do Red Team, do Pentest e do Bug Bounce. O Python, inclusive, é a linguagem que a gente utilizou como base para desenvolver o nosso novo curso, o Python para Hackers, que está aqui na descrição, o link para você acessar ele. Ele é um curso que tem como objetivo te ensinar a desenvolver ferramentas de segurança da informação em Python. Ferramentas essas como ferramenta de coleta de informação de Ruiz, ferramenta de Footprint e Fingerprint, ferramenta como WebCrawlers, ou até mesmo o desenvolvimento de Trojans e Backdoors. E eu não podia deixar de falar dessas linguagens e esquecer do Assembly. O Assembly é extremamente importante na área de segurança da informação, novamente quando a gente fala de análise de malware, novamente quando a gente fala da parte de segurança mais analítica, o Assembly está lá. O Assembly é uma linguagem de baixo nível e é muito mais complicado desenvolver nela e analisar coisas nela do que em outras linguagens de alto nível. Contudo, é extremamente importante para algumas profissões, como, por exemplo, a análise forense computacional, perícia forense, a parte até mesmo de análise de malware ou análise de invasões, trade intelligence e assim por diante. Então, o Assembly pode ser uma arma importante caso você trabalhe em alguns determinados cargos da segurança da informação. E, novamente, se você não vai trabalhar com essa parte de baixo nível, se você não vai trabalhar com hardware hacking, por exemplo, ou com análise ou forense, é importante você entender, pelo menos, a estrutura do Assembly. Não é tão complicado entender essa estrutura. Ela é uma linguagem complexa, sim, por ser mais de baixo nível, mas a sua estrutura em si não é algo tão complexo. Então, dá uma olhadinha no Assembly que vale bastante a pena. JavaScript não tem como me esquecer dessa linguagem que vem tomando áreas do mercado ao longo dos anos. O JavaScript vem crescendo e se tornando um monstro dentro da tecnologia da informação. E, com ele, é possível, para a área de segurança da informação, fazer o desenvolvimento de sistemas. Além, é claro, de, na parte intrusiva, trabalhar com outros tipos de ataque focados em web, como, por exemplo, o famoso XSS, o Cross-Site Scripting, que a gente já falou aqui no canal. O JavaScript é uma linguagem bastante importante. E se você quer focar mais na parte web, se você quer mais focar nessa parte de web, sistemas, e a parte ofensiva em si, dá uma olhadinha no JavaScript que vale bastante a pena. Tem diversos cursos gratuitos na internet sobre o assunto. Kotlin. Aí a gente entra numa área dentro da segurança da informação que é a segurança mobile. Com segurança mobile, não tem como esquecer do Kotlin, que é a linguagem oficial de desenvolvimento Android. É claro que eu poderia colocar aqui também o Swift da Apple. Mas vamos focar no Kotlin, que eu acredito que tenha mais mercado do que o Swift para a parte de DevSec mobile. A parte de segurança mobile, ela também vem crescendo bastante no Brasil. Existem ainda poucas vagas de emprego, mas lá fora já existem algumas vagas bastante interessantes para que você trabalhe em algumas áreas, como DevSec mesmo, ou na parte defensiva, ou na parte ofensiva de segurança da informação mobile. Algumas vezes aí eu vejo empresas pedindo para que Pentesters façam testes de invasão em aplicativos móveis. Então, na área ofensiva também é um mercado que tem uma procura legal. E o Kotlin não poderia estar fora dessa lista. Bem, essas foram as sete linguagens que eu selecionei particularmente. É uma lista pessoal. Existem outras linguagens que são extremamente importantes para a área de segurança da informação, como, por exemplo, Ruby ou Per, mas eu deixei de fora e trouxe essas que são um pouco mais mainstreams e que têm áreas pré-definidas bem legais. Essa foi a minha lista. Se você tem uma lista de linguagens, deixa aqui nos comentários que eu quero entender o porquê que você selecionou essas linguagens, o porquê que você acha essas linguagens importantes para a área de segurança da informação. Então, se você tiver afim aí, deixa sua lista de linguagens aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Está dando um trabalho enorme fazer esses vídeos todos os dias do dia 15 de novembro ao dia 15 de dezembro. É bastante trabalhoso lançar vídeo todo dia, mas promessa é dívida. A gente está fazendo, a gente prometeu o que é fazer e vai até o fim. E, é claro, não se esqueça de dar uma olhada na descrição, porque nela temos o Python para Hackers, o nosso novo curso que tem como objetivo te ensinar a desenvolver ferramentas de segurança da informação e pen-teste em Python, uma linguagem que está crescendo bastante e é a favorita de diversos profissionais da área de segurança da informação e, inclusive, é a minha linguagem favorita também. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado.